E aí, zicas do YouTube! Beleza? Tô de volta aqui no Bully. Então, vamos continuar aqui. Vamos sair pra fora. Que boa aqui, tranquilo. Um portinho aqui, passando por ele. Vamos lá então ali, tendo que o lugar errado. Vamos pra cá. Tem um monitor ali, tem um próximo monitor e acabou com esse cara. Vamos entrar aqui. Vamos falar ali com o Gary. Vamos lá. Cara, eu tenho que ficar... tem um... desculpa, cara. Vamos nessa então, né? Vamos lá. Então tem que dar dinheiro pro cara, pra ele deixar a gente sozinho. Que bizarro. Beleza. 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 Pelo menos, vamos afundar o armário dele. De alguma coisa pra gente. Alguma coisa pra gente. Vamos nessa. Vamos lá. Tirar quando estamos lá na seta. Vamos. Vamos pegar aquele lado agora. Beleza. Beleza. Meu Consôlement vai ter ele do lado direito. E os pontos de vermelho são os monitores. O que acontece? O que acontece? Se você desce, eu vou me perder. Eu gosto de usar o que acontece. Olha, eu vou perder. Vamos... Eu como eu vou fazer alguma bagunça. Eu vou tentar me pegar. Então eu tenho que fugir deles. Vamos lá. Então eu posso me esconder um lado de lixo aqui. Ah, por comer Y. Eu vou conseguir. Olha o que eu vou perceber. Olha o que eu quero fazer aqui. Beleza, você aqui encontra lá com o Gary, pra continuar explorando a escola. Vamos lá, Gary, você fala com onde ir. Olha o palinho tão ali, o palinho tão ali. Fala que se morreu, não dá. Vou chegar aqui. Beleza, vou acertar esse menino aqui. Beleza, deixa eu pegar o chocolate de volta. Falei também aqui. Beleza, vamos tirar aqui. Vou logo na grosseria. Beleza, vamos desenvolver ali. Eu vou despertar a seta pro lado pra exibir, que eu tenho que fazer. Eu tenho que entregar os musos de volta. Aqui. Vou chegar aqui e entregar. Vou, vou, vou. Plaquei a pressa. Beleza, agora você viu o dinheiro até a cafeteria. Uma de boa. Fui lá. Vamos tocar então. Pegando. Ok. Ok. Beleza então. Vamos ter aulas. Ali o sino indica onde está minha classe. As aulas da manhã começam 9 horas e acabam 11 e meia. Eu posso abrir a hora para ver o relógio ali. No esquerdo esquerdo superior. Beleza. Não sei atrás não. Ela começou 9 e meia. Ainda. Ainda vai dar 9 e 5. Tudo de boa. Deixa eu ver onde é minha classe logo. Minha classe vinha ali. Vamos ver se o monitor saiu. Antes de ir para a classe eu vou vir aqui. Beleza. Vamos nessa. A busca. Basta. Fica. Beleza. Ok, já vai dar a hora de ir para a classe. Aula de química. Vamos lá então. Vamos lá. Também eu sou muito acostumado com o controle do Xbox. E a última chance. Vamos lá. Estou pegando a manhã já aqui. Aula de química. Beleza. Eu cheguei, botão. Eu estou jogando aqui no PC, controle do Xbox. Só que não sou muito acostumado com o controle do Xbox, não. Não sou mais acostumado a jogar controle do Play 3. Beleza. Eu posso abrir com a bombinha agora lá no meu quarto. Agora deixa eu sair daqui. Pegando. Vou vir aqui agora. Pegando. … ... ... Eu estou apenas tentando se encaixar. Por lutar? Por fazer uma nução em você? Isso não é o modo de fazer, garoto. Sim, você pode me enxergar. O que? Eu disse que você pode me enxergar. Esse lugar é full de fãs e me enxergar. Nonsense! Isso é apenas uma espécie de espírito. Hijinx. Como em meu dia, nós não conseguimos fazer nada. Eu quero que você pareça isso. Eu quero que você me enxergar. Você pode aprender algo. Tudo bem. Eu vou agora, senhor? Eu estou em seu caminho. Ei, eu vi você morrer. O que? Calma! O que você vai conseguir? Isso é o que eu vou fazer para você. Isso é o que eu vou fazer para você. Isso é o que eu vou fazer para você. Isso é o que eu vou fazer para você. Isso é o que eu vou fazer. Isso é o que eu vou fazer. Beleza, vamos atrás de Denis agora. Você vai quando é patético. Quando eu fui atrás dele correndo. Isso para eu perder ele. Por causa que ele está ali no mapa. o x1 vermelho ali olha lá minha bombinha, os 3 bombinhas ele parou ali olha essa estátua, que bizarra tem um cara que foi ser de touro beleza nossa, ele é muito perto a bombinha mas beleza, ele tem uma Coca-Cola ali pra mim abre aqui a porta você vai ver o que eu vou fazer só tem umas duas bombinhas se não me engano não só já era deixa eu ver aqui então acabou com esse cara aqui na marra eu acho que tem uma bombinha não deixa eu vermelhar ele aqui já era já era um mini beleza, cabia aqui um balazinho dois lança o bombinha em um nossa, eu acabei com os dois de uma vez ahah dentro daquele cara eu vou derrubar a escada então vamos pegar aqui uma coisa agora vamos usar aqui pra poder lançar tem um jeito que a gente lança bombinha a gente lança esse daqui também o 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